E aí, vamos? Coloca o cinto, amor! Pelo amor de Deus, tem que colocar o cinto! É que às vezes eu me esqueço, tá? Mas... O que que é isso? Nada não, amor! Só pra acontecer tudo bem na viagem, tanta coisa ruim acontecendo por aí, nome de pai, de filho... Não, mas você não confia em mim, não! Porque parece que você não confia em mim! Claro que eu confio, amor! Pensa no cara que confia 100% em você, soro, amor! Nada de ruim vai acontecer, tá, vida? Tá, posso ir? Só um minuto, amor! Mãe, dependendo do que acontecer, eu te amo, tá? Pode ir, amor! Agora pode ir, pode ir! Cheguei, meu, trouxe um pãozinho durinho aqui, olha! Mas o pão tá bom, gente! É top! Tá quentinho, ele, amor! Mas dá pra comer um pão, amor! O que que você tá fazendo? Nada, só arrumando o sofá! Sei! E essa roupa aí? Uai, amor, eu comprei pra você! Roupa usada? Uai, amor, eu comprei no bazar, baratinho! Sei! E esse sapato usado aí? Uai, amor, eu tava na promoção, teve skin blues, ó! Pô, mas esses óculos aí eu não uso óculos não, pô! Uai, amor, eu comprei esse óculos aqui pra mim, eu que uso! Tá estranho isso, hein? Tudo isso baratinho? Pois é! Mano, desculpa aqui, você é burro, não tá vendo que essas coisas é minha? Que merda é essa, gente? Desculpa aqui, mano, eu não sou nem o primeiro que vem aqui, tá bom? Assume suas galhas, sai do medo, você fala... Oi, amor! Sabe aquela pílula do dia seguinte que eu tomei? Sei, amor, o que que tem? Já faz dois meses que eu tô atrasada, enjoada e só vomitando. Não boto fé, velho, eu vou vender tudo que eu tenho. E o que eu não tenho nada, mano? Vou vender o quê? Só se eu vou vender droga. Meu Deus do céu, e fralda, velho? Fralda é caro demais, mano. Vou ter que vender meu rim pra comprar fralda, mano. Por que que eu não me protegi, mano? E agora, se eu correr, a pensão vem. Se eu ficar, vou ter que virar pedreiro, capinar quintal, vou ter que dar meu jeito. Pô, velho, mas um CPF criado é muita responsabilidade. Amor, o que que tu tá fazendo aí? Levanta o dano, eu tenho um coiso pra te contar. Desceu, né? Eu sei que desceu, amor. Desceu, pelo amor de Deus, desceu, né? Não, amor, fiz o teste positivo. Não boto fé. Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Oi, amor, você tá onde? Tô na casa da Jenice, amor. Por quê? Tem certeza, amor, que você tá na casa da Jenice? Sim, amor. Não confio em mim? Confio, amor. Claro que eu confio em você. Depois eu ligo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Amor. Quem era? Era o Corno. Na casa da Jenice? Na minha casa? Como assim, sendo que eu tô aqui? Pois é, estranho, né? É o Socorno, velho? Ah, ela também é? Vem pra cá. Bom dia, amor. Tudo bom? Eu tô jogando, eu tô jogando. Cheguei, amor. Tô chocada pra você. Obrigada, amor. Como é que você tá voltando meus dias? E tu então, amor? Nem tava percebendo. Vem cá, vem. Ah, que fofo. Bom dia. Bom dia. Você vai querer alguma coisa? Não, não. Tô sem fofo. Tem certeza? Tá mó bom, ó. Sério, não quero não. Tá porra. Tá morrendo de fome, diga-se. Não dá pro mesmo um pedaço dessa pizza aqui, mano. Já comeu, foi tudo. Que pizza? Não tem mais pizza aqui, não. Vai me ajudar pelo menos a apagar isso aqui, mano? Que que é? Não tem problema, não. Relaxa, não tem problema, não. Ó, a tendência tá te chamando lá, ó. Que mentira. Ele... Ô, velho, eu queria só tomar namorada, mulher. Não é tão ruim ficar solteiro, solteiro. Ó, não tá dando moral pra mim, não, mano. Eu não voto se é que é pra mim. Não tem ninguém aqui, não, mano. É pra mim mesmo, velho. Eu vou lá, mano. Eu vou lá. Vai dar certo. E aí, gatinha? Tava de olho em você, sabia? Você acredita que eu também tava de olho em você? Coincidência, né? É o destino, meu bem. Ó, vamos se conhecer melhor. Qual que é o teu time? Eu tô desculpada com você. Vixi. Eu sou flamenguista, né? Vixi. Eu nem queria namorar mesmo. Queria fazer meu tipo mesmo? Deus é mais. Pra onde vai toda essa comida, velho? Famí de cinco pedreiros, um buraco negro nessa barriga. E aí, minha filha, vou comer só um pouquinho. Além de eu pagar, ainda não quer deixar eu comer? Ainda bem que quando eu terminar de comer, eu vou arrastar lá pra casa, mano. Pra descontar esse prejuízo. Tá doido, hein? Tá com fome, meu bem. Ainda não viu que foi nada. Se liga, quando a gente terminar de comer aqui, o que você acha da gente lá em casa ver um filme? Só de boa nós dois. Vixi, se eu te contar que acabou de descer e nem mais até pra vir pra tua casa, velho. Mas não se preocupa que outro dia a gente marca. Já pede meu bem que eu tô aqui fora. Caramba, mano. Nossa, pede, velho. Olha a água, olha a água. Ô, mano, quanto é que é a água aí, velho? Pra você que é feio, 12 reais. 12 reais? Que tipo de água clara é essa, velho? O preço é esse mesmo. Se tá achando ruim, vai ver se é água do esgoto, velho. Vai doido, esse jeito você tem que dar a bunda pra comprar uma água dessa, cara. Tá maluco? Vai me adora, mano. Caramba, mano, dá água gostosa, velho. Essa água tava gostosa. Olha a água, olha a água, olha a água, olha a água.